e surpreenda-se. Olá, seja bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sejam muito bem-vindos hoje, quinta-feira, em pré-sexta. Pré-sexta, né, Jorge? Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Chegamos com muitas informações para você, nosso telespectador. E você sabia que você pode fazer parte do nosso jornal? Pois é, mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente. Vai estar na sua tela já já o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã.gmail.com E é claro, o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. Grava o seu vídeo, manda o seu áudio ali. Rapidinho você faz a sua denúncia e a gente corre atrás e dá a resposta para você. Hoje, rápido, hoje todo mundo, né, pelo WhatsApp, manda foto, manda vídeo. A gente costuma receber, durante a semana, algumas denúncias aqui, né, ao vivo aqui. A gente recebe a denúncia, a nossa produção passa para a gente e a gente corre atrás. O DDD é 24, o telefone é 99839-8384. E hoje, Petrópolis, amanheceu daquele jeito, né? Ah, não tem jeito. Agora é isso aí. O tempo fechado, estou com saudade já do céu azul. Olha só, essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede, que fica no coração de Petrópolis, bem no centro de Petrópolis. A gente vai ter que aguardar aqueles dias de inverno com o céu bem azul e bem frio. É, pois é. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 18 de maio. Nome de Irmã Dulce é incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Projeto Empoderadas leva orientações de combate à violência contra mulheres no Estado. Seca histórica atinge a Argentina e aprofunda crise econômica na exportação de grãos. Companhia de Cães K9 de Teresópolis conquista o segundo lugar em prova no Campeonato de Cães das Guardas Municipais do Brasil. Petropolitano vence segunda etapa e é vice-líder no Carioca de Carte. E mais, Festa de Portugal será realizada neste fim de semana em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começar a nossa edição, gente, sempre odando aquela nossa olhada, né, na nossa primeira página do nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que é notícia, o que está estampado lá na nossa primeira página. Ministério Público do Rio de Janeiro põe novamente Rodrigo Neves na mira com a farra dos royalties do petróleo. Está aí na nossa linha vermelha. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Pois é, na página 8 no nosso especial, urgência do arcabouço fiscal é aprovada pelos deputados. Votos favoráveis foram maiores que a própria previsão do governo. 367 a 102 teve aí parlamentar da oposição votando a favor da urgência do arcabouço, da votação. Pois é. Estado investe 800 milhões em condomínios industriais. Esse destaque da nossa página 5. Pois é. Ali embaixo, a gente deu ontem em primeira mão, né, a notícia aqui, inclusive da vistoria que estava acontecendo, né, pelo vice-governador do Estado e secretário do Meio Ambiente, né, o navio que carregado com minério da CSN, né, encalha na Baía de Sepetiba. A gente falou os motivos e os porquês ele estava encalhado. E o perigo, né. E o perigo, é, um navio carregado com minério de ferro, gente, perigosíssimo. E, é claro, a CSN aí podendo ser já responsabilizada e multada. Governo do Rio nomeia 337 novos professores. Destaque da nossa página 4. Pois é. Na página 7, no esporte, eu vou falar sobre isso amanhã mais um pouquinho, mas as chuvas que castigam a Itália, né, encheram a região ali de Emília Romanha, onde vai ser o grande prêmio de Fórmula 1, quer dizer, onde seria o grande prêmio de Fórmula 1 lá em Imola, né, as chuvas castigam a Itália e cancelam a Fórmula 1, mas amanhã eu trago mais notícias sobre. Temos também CPI do MST, terá comando total da oposição na Câmara. Eu vou ler esse trechinho aqui da primeira página. A Câmara instalou três comissões parlamentares de inquérito nesta quarta-feira. As sessões vão tratar das invasões cometidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, manipulações em resultados de jogos e suspeita de fraude pelas lojas americanas. Um trabalhinho, né? Vou te dizer que, assim, opinião minha aqui, pessoal, eu sou contra todas as três. Porque, para mim, o MST é caso de polícia, invasão. O caso da Americanas é para o Cade investigar, né, e o outro ali... Os Trabalhos também, caso de polícia, né? Polícia também, federalizado já. Ou seja, eles têm que fazer leis. Isso aqui, cabide de emprego que vai dar, né... De verba pública. De verba pública e gasto público desnecessário, porque as investigações já estão em cursos. Então, eu sou muito contra essas três CPIs, que, geralmente, acaba em nada, por provo brasileiro. Criminaliza um aqui, outro ali, e aí... Não, e nada acontece. E nada acontece. É, nada acontece. A conclusão que eles chegarem, não vai acontecer nada. Não tem desdobramento nenhum, né? E aí, cabe um outro comentário aqui, que na CPI do MST, colocaram o ex-ministro do meio ambiente do governo anterior, que é o Ricardo Salles, investigado em São Paulo por vender terras do governo de São Paulo para latifundiários. Então, assim, já não dá mais para levar muito a sério isso aqui. Mesmo a CPI dos jogos, já está contaminada, todas as três, para mim. No caso da Americanas, então, é o que eu sou mais contra, porque é um caso que o Cade tem que investigar o que aconteceu, e não parlamentar. O que aconteceu com a Americanas... Parece que eles querem saber os meandros, né? Não é um caso público, é. Exatamente. Parece que eles querem saber o que acontece ali. É fofoquinha, né? É. Fofoquinha, né? Então... Eles têm que fazer leis, né? Os deputados... Exatamente. Exatamente, é. Aí sim, endurecer as leis contra esse tipo de crime o que as Americanas cometeu, aí sim. Aí é onde os deputados têm que se focar, têm que se debruçar, gente. Temos também ali, ó, no Ministério Público de Goiás, meta é regularizar mercado de apostas... É, ainda sobre essa questão. ...justamente por conta dessas manipulações de resultados dos jogos, né? Pois é, e o que eu acabei de falar, por exemplo, ó... Página 6. Cade questiona a Petrobras sobre política de combustíveis. Ontem a Petrobras falou da baixa, né? Da diminuição do preço, mas não explicou como vai ser feito isso. E o Cade falou, opa, mas e aí? Como é que vai se dar essa nova política? Como é que vai ser esse cálculo, né? Tá aí, função do Cade questionar isso das empresas. E olha só, o pedido é parte de inquérito que investiga a prática de preço abusivo na venda de combustíveis, aberto em janeiro de 2022 pela alta abusiva na gasolina e diesel. Então, tá vendo? O Cade investigando. Pois é. E outro destaque da nossa primeira página, violações sexuais contra menores têm aumento de 70% no país. Olha que triste. E, gente... Que dado horroroso, né? Vocês sabem de alguma coisa? Diz que sem. Denuncie. As denúncias são anônimas, né? Não deixem as nossas crianças sofrerem esse tipo de abuso. Exatamente. Gente, lá na nossa página 2, os nossos editoriais, Educação Pública de Olhos Abertos é o primeiro, falando sobre as questões da educação dentro das escolas públicas, né? E Rio será a capital do crossfit, falando aqui sobre um evento de crossfit da América do Sul, né? Atletas de todas as regiões do Brasil e de outros países aterrizarão na próxima semana na Cidade Maravilhosa em busca do tão sonhada vaga para a final do crossfit game em Madison, WI e Estados Unidos, né? Olha só, então, a capital do Brasil do crossfit será aqui no Rio semana que vem. Na nossa página 3, a coluna Magna Vita se estende porque tem duas notícias muito importantes. TJ do Rio assina termo de cooperação técnica para mediação escolar em Petrópolis. Então, o texto começa assim, novos tempos, com uma justiça moderna e cidadã. Assim, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso definiu a missão do Poder Judiciário ao assinar um termo de cooperação técnica entre o TJ do Rio e a Prefeitura de Petrópolis para a realização de mediação escolar. Olha que importante o evento. Foi realizado na quarta-feira e contou com a presença do prefeito Rubens Bontempo, dos desembargadores César Cury, Andréia Pachá e Alexandre Teixeira e do juiz José Cláudio Fernandes, diretor do Fórum da Comarca de Petrópolis. E eles aqui na foto, né? Nós vemos aqui o desembargador André Pachá, com o presidente do TJ, e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, e o desembargador César Cury também. Logo ali embaixo, a desembargadora Andréia Pachá, que é petropolitana, né? Com o juiz de Petrópolis, Carlos André Spilman. Prefeito de Petrópolis também, com o presidente do TJ, o Ricardo Cardoso e César Cury. E na última foto ali, todos no plenário, durante essa solenidade. Ponto importante para a Prefeitura de Petrópolis. Importantíssimo ponto para a Prefeitura mesmo. E ali embaixo, né? Farra do petróleo em Terói vira inquérito no Ministério Público do Rio de Janeiro, né? E Musa, a gente falou dela aqui, lembra daqueles mil vagas lá, dos mil contratados, que apenas 88, se eu não estou enganado? Exatamente, só pendurava o paletó, né? Pois é. E Musa está no centro de investigação sobre mau uso do dinheiro dos royalties. Lembrando, gente, que o dinheiro dos royalties do petróleo é dividido para diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. Não só do estado do Rio de Janeiro, né? Mas aquelas regiões que têm como principal função ali produzir petróleo, né? Rio de Janeiro, algumas áreas de Santos ali, Bahia de Santos, né? Vitória também, Salvador, enfim. Algumas bahias ali têm essa funcionalidade da produção do petróleo. E Niterói é uma dessas cidades investigadas por conta da divisão dos royalties. Olha só, importante ficar de olho. E aqui fala um pouco dentro, uma matéria, uma denúncia, né? Trazendo aqui dentro da coluna, sobre a questão de Rodrigo Neves, que é figura central nessa trama do Ministério Público. Eu vou dar destaque aqui na página 3 ainda, um artigo do jornalista Ricardo Bruno, a fraude da Light para tentar se defender das pequenas fraudes do povo pobre, né? Fala aí dos gatos. Então, vale a pena você conferir esse artigo que também está na nossa página 3. Pois é, gente. Ainda temos lá a nossa página do Estado, temos a nossa página de nacional, política, esporte, internacional. Você confere tudo, claro, no nosso site, correidamanhã.com.br ou indo até as bancas. Nosso maior destaque hoje, eu dou destaque para a política, né? Porque tem lá falando sobre as CPIs e você vê todo o trâmite na nossa página 6. Lá, MST, futebol americana, as CPIs instaladas na Câmara, né? Cada uma conta com 120 dias para fazer suas investigações. Ou seja, aí, bastante, tem quatro meses de CPI aí rolando. A gente vai trazer muita notícia, com certeza, porque vai ter aqueles bate-bocas, aqueles embates dentro da Câmara, né? Dos deputados. E ali, esmiúça dentro da matéria o que foi colocado na CPI do MST, na do futebol e nas americanas, né? O que cada um, cada parlamentar vai fazer, cada presidente de comissão vai poder fazer ali e quem é quem dentro dessas comissões. Na economia, tem aquele Cade que questiona a Petrobras, né? Sobre os preços, a gente sabe disso. Então, você confere todas essas notícias no nosso jornal. Pode ir até as bancas. Nós temos o Correio Petropolitano aqui em Petrópolis já disponível e custa só dois reais para você ficar muito bem informado, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vai realizar um debate em prol de políticas públicas para idosos. Pois é, e você vai ver também que Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 3.100 vagas de emprego no Estado do Rio. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf-fit, step-fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Estamos de volta Uma carreta repleta de histórias do esporte nacional Vai começar uma nova viagem pelo Estado do Rio O veículo itinerante é o E-Museu do Esporte Que reúne um acervo de colecionadores e galerias com muita imersão e interatividade para os visitantes O E-Museu do Esporte é um projeto inédito no mundo E o conteúdo pode ser conhecido de forma itinerante Na carreta totalmente adaptada que reúne esporte e tecnologia Permitindo aos públicos de todas as idades Incluindo pessoas com deficiência A se aventurarem na prática virtual de esportes Agora, a carreta itinerante conta com investimento do governo estadual Via lei de incentivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer O projeto é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento Incubada na UERJ Com patrocínio da Enel Distribuição Rio e apoio da Suderj Esse patrocínio da Enel que demonstra o potencial da lei de incentivo ao esporte Que o Estado do Rio de Janeiro possui Um instrumento que permite que equipamentos como esse se desenvolvam E cheguem até aos nossos cidadãos em todo o Estado Antes de iniciar o roteiro por oito municípios fluminenses O veículo ficou estacionado nesta segunda-feira Em frente ao Parque Aquático Júlio de la Mare Para iniciar as comemorações Já que esta temporada vai acontecer do dia 18 de maio ao dia 9 de julho Acho que o grande diferencial do E-Museu Além da sua tecnologia, da sua experiência disruptiva É esse acesso democrático de ir até os municípios, deputado De ir até as cidades, de atender a população Que muitas das vezes está numa região Que não possui acesso a equipamentos culturais Que não conhecem muitas das vezes todas essas modalidades Que estão aqui demonstradas Nesse circuito de 2023 A carreta vai passar pelas seguintes cidades Cachoeiras de Macacu São José do Vale do Rio Preto Cordeiro Natividade Kissamã Itaboraí Maricá E Duque de Caxias No interior do veículo há nove atividades Sendo simulador de canoagem que gera energia Simulador de esqui Atletas em holografia E acervos físicos Além disso, o estádio do Maracanã É apresentado no veículo com um sobrevoo pelo campo E ainda um tour virtual pelo complexo esportivo Júlio de la Mare Que garante a apresentação de modalidades esportivas Como natação, salto ornamental, polo aquático e nado sincronizado para todo o público Fazendo com que as futuras gerações possam de fato conhecer o desenvolvimento das atividades esportivas Através já do que há de mais inovador e tecnológico Então, vivo o E-Museu Eu espero que as próximas oito cidades a receber a visita da carreta Desfrutem muito Muito bacana o projeto, viu gente? Olha só, o nome da religiosa baiana Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes Nome de batismo de Irmã Dulce Foi incluído no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria Que fica no Panteão da Pátria e da Liberdade em Brasília A lei foi sancionada pelo Presidente da República E publicada nesta quarta-feira, dia 17 de maio, no Diário Oficial da União A religiosa nasceu em Salvador em 26 de maio de 1914 Aos 13 anos, com o apoio do pai, começou a acolher mendigos e doentes em casa Transformando a residência da família em um centro de atendimento à população carente Em 1933, na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus Recebeu o hábito e adotou em homenagem à mãe o nome de Irmã Dulce Em 1949, sem ter para onde ir com 70 doentes A freira pediu autorização à sua superiora para abrigar os enfermos Em um galinheiro próximo ao convento de Santo Antônio, na capital baiana O episódio, que marca as raízes da Instituição Obras Sociais Irmã Dulce Fez surgir a tradição de que o maior hospital da Bahia nasceu a partir de um galinheiro Irmã Dulce se manteve firme em sua missão de servir aos mais necessitados Até falecer nos seus 77 anos No dia 13 de outubro de 2019, 27 anos após a morte da religiosa Ela foi canonizada pela Igreja Católica e proclamada Santa Dulce dos Pobres A primeira santa brasileira nata Com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre os diversos tipos de violência O projeto Empoderadas, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Tem realizado diversas ações em prol do combate à violência O projeto Empoderadas é um programa do Governo do Estado Que tem como objetivo o enfrentamento da violência contra as mulheres Por meio de palestras e eventos, os colaboradores ensinam técnicas E capacitam o público feminino em como agir em situações de violência A importância está aí nas mídias, nos dados divulgados Infelizmente, segundo o último dossiê Mulher O Rio de Janeiro acaba de ocupar uma triste colocação no ranking nacional O Estado do Rio de Janeiro hoje é o segundo Estado Onde mais se cometem crimes de feminicídios Então, assim, a gente poder ter essa ferramenta Onde a gente propaga ferramentas técnicas Para ensinar essas mulheres a saber agir diante de um ato criminoso Seja de um estuprador, de um assediador, de um feminicida, de um agressor doméstico Enfim, é fundamental a gente passar para essas mulheres Como elas podem e devem agir diante de atos criminosos De acordo com o dossiê Mulher, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP Foram 78.318 registros de violência no Estado A violência moral e psicológica foram as mais registradas Seguida pela violência física O projeto também disponibiliza cursos de capacitação profissional e atendimento psicológico Atualmente, o Empoderadas contém 57 unidades espalhadas por todo o Rio O objetivo é que 70 estejam em funcionamento até o mês de junho A expectativa é que um polo seja inaugurado na região serrana até o mês de agosto A gente não ensina a mulher a bater em homem A gente não trata violência com violência Nós fornecemos ferramentas técnicas preventivas de segurança exclusiva para mulheres Então vem desde o pré o que antecede um ato criminoso Como eu posso perceber os sinais, os indicadores Os indicadores se aquele cara pode vir a se tornar um criminoso doméstico em potencial E que infelizmente pode também ser o provável feminicida Então a gente ensina a mulher Quando a gente fala que a gente não utiliza o termo nem defesa pessoal Nem autodefesa É que a gente ensina a mulher a se defender de uma agressão psicológica De uma agressão moral De uma tentativa de importunação sexual O projeto Empoderadas também realiza ações itinerantes No próximo sábado, um workshop será realizado na cidade de Belforrocho As ações também são realizadas nas escolas De acordo com a coordenadora, o combate à violência contra a mulher Deve ser uma pauta de toda a população Eu gosto sempre de ressaltar isso, Richard Infelizmente, a violência contra a mulher não é um problema só das mulheres É um problema dos homens também, não são todos os homens que são agressivos Não são todos os homens que são estupradores Todos os homens que são criminosos Muito pelo contrário, a maioria dos homens são incríveis São bons cidadãos, são bons companheiros Bons amigos, enfim Então é importante que se um homem estiver sendo testemunha Ver ali uma brincadeira só é quando os dois lados acham legal Então reprimir uma postura machista Uma postura oportunista, uma postura criminosa As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas por meio do telefone 180 Ou a própria polícia militar pelo telefone 192 No estado do Rio de Janeiro, as mulheres podem fazer as denúncias E registrar o boletim de ocorrência por meio do aplicativo Rede Mulher Disponível para as plataformas Android e iOS de forma gratuita E olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro O MPRJ, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça De Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência Vai realizar um debate com o objetivo de discutir políticas públicas A favor dos idosos nessa sexta-feira A ação vai ser realizada com secretários e gestores dos municípios de todo o estado do Rio de Janeiro A ação foi idealizada após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Acompanhar as reclamações e denúncias enviadas à ouvidoria do MPRJ De acordo com os dados, foram registradas entre janeiro e abril deste ano 545 relatos sobre negligência ou algum tipo de violência contra a população idosa Entre esses relatos estão, por exemplo, a violência psicológica, o abuso financeiro e seguido da violência física Entre os três primeiros meses deste ano, a ouvidoria também recebeu 68 violações coletivas Como, por exemplo, a falta de acessibilidade, a falta de gratuidade também no transporte público Além de falhas no serviço e prestação de saúde a essa população O evento vai contar com rodas de conversas, diálogos e, lógico, a criação e propostas Para ampliar as políticas públicas voltadas para os idosos Esse evento vai ser realizado no auditório do MPRJ de nove e meia da manhã até o meio dia e meia No entanto, para aqueles que não puderem participar presencialmente Esse debate também será realizado de forma virtual por meio do canal do YouTube do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Richard Stolzenberg, de volta ao estúdio Uma seca histórica que atinge as safras da Argentina está aprofundando a crise econômica do gigante exportador de grãos Arrasando os agricultores na região dos Pampas Aumentando os temores de inadimplência e colocando em risco as metas acordadas com o Fundo Monetário Internacional Com uma inflação de 99%, o país que é o maior exportador mundial de soja processada e o terceiro maior de milho Está passando pela pior seca em mais de 60 anos O que levou a repetidos cortes acentuados nas previsões de colheita de soja e de milho As projeções foram revisadas novamente para baixo na última quinta-feira pela Bolsa de Grãos de Buenos Aires Depois que a Bolsa de Rosário reduziu sua perspectiva de produção de soja para 27 milhões de toneladas A menor desde a virada do século Estamos enfrentando um evento climático sem precedentes, afirmou Júlio Causada Chefe de Pesquisa Econômica da Bolsa de Rosário Acrescentando que os agricultores enfrentam perdas de 14 bilhões de dólares E 50 milhões de toneladas a menos na produção de grãos de soja, milho e trigo Com os grãos sendo o principal produto de exportação do país Os planos para reconstruir as esgotadas reservas em divisas estão estagnados Levando a negociações com o FMI para afrouxar as metas de acúmulo de reservas para o ano Os analistas também cortaram as perspectivas do PIB As bolsas de grãos alertaram que as previsões de soja e milho podem cair ainda mais se não chover A previsão para a soja da Bolsa de Rosário já está no menor nível desde a temporada 99-2000 E a expectativa de rendimento é a pior desde 1996-97 E olha gente, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda tem oferta de 3.192 vagas de emprego Para a população fluminense As oportunidades para todos os níveis de escolaridade foram captadas em todo o estado do Rio Pelo aplicativo Mais Trabalho RJ e pelo Sistema Nacional de Emprego O Gabriel Fachola traz mais informações para a gente Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviços e comércio Os salários anunciados na plataforma começam em mil reais para consultor de vendas de seguros E podem chegar a 7.920 reais para cirurgião dentista Vaga captada pelo CINE para pessoas com deficiência O Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.036 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro Na capital há 883 oportunidades Em Volta Redonda 125, em Niterói 102 e em Barra Mansa 91 Entre essas vagas existem 696 para trabalho itinerante e 32 em home office Sendo que 68 delas não exigem experiência Pelo aplicativo, há bolsa estágio de vendas Com remuneração de 675 reais E administração com salário de 1.200 reais Para as vagas de emprego anunciadas na plataforma Os salários começam em mil reais para consultor de vendas de seguros E podem chegar a 7 mil reais para gerente de vendas Já o CINE oferece essa semana 1.156 oportunidades para as regiões metropolitana Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio Sendo 346 para pessoas com deficiência Inclusive 10 para cirurgião dentista no bairro de Bangu, na Zona Oeste Cujo salário pode chegar a 6 mínimos Também para PCD são oferecidas 13 oportunidades para assistente social Com experiência no ensino superior e salário de 6.600 reais No Médio Paraíba são oferecidas 131 vagas para diferentes funções Incluindo 50 para o ramo de restaurante Sendo 20 para auxiliar de limpeza 15 para auxiliar de mesas E 15 para garçom Todos com exigência de ensino fundamental completo Na região serrana, todas as 119 oportunidades captadas São para Teresópolis Entre as quais há 6 para motorista de caminhão E 10 para serralheiro de metal Ambos com experiência exigida Gabriel Fachola, de volta ao estúdio E você vai ver depois do intervalo Que Câmara Municipal de Petrópolis Debate recuperação judicial da Petroita e Cascatinha Pois é, e você vai ver também Que mais de 200 crianças se inscreveram Na terceira edição do festival Para o Olímpico em Petrópolis A gente volta já Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de R$ 84,00 A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Festiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias, em uma banca perto de você Voltamos E olha, a recuperação judicial das empresas Petroita e Cascatinha Esteve em debate na Câmara Municipal aqui de Petrópolis As empresas fizeram o pedido Antes do incêndio que destruiu 74 veículos na semana passada Vereadores da base governista de oposição se movimentam em relação à crise do transporte público O Correio Petropolitano mostrou com exclusividade que as empresas acumulam dívidas O que levou ao processo de recuperação judicial Na oposição, já se comenta sobre uma nova licitação E a gente sabe que a compra de um veículo novo demora pelo menos 90 dias para ser entregue Qual é a alternativa? O que está sendo feito por parte da Prefeitura para voltar com esse serviço? Então a gente precisa acompanhar isso de perto Cobrar do Executivo para que faça uma licitação Lembrando que a Petroita tem seu contrato em 2025 Como é que fica esse contrato? Pode antecipar essa licitação já? A Prefeitura podia soltar um edital agora? Então assim, são vários fatores que estão sendo acompanhados pela comissão Para que a gente possa realmente ter um serviço eficaz na ponta E consequentemente também preservar os empregos Que estão nesses trabalhadores, nessas empresas que você mencionou Já o vereador Eduardo Dublog é enfático em dizer Que a solução para o problema é uma nova licitação Aprovamos aqui na Câmara uma proposta minha Para fazer a intervenção e a licitação das empresas de ônibus Já não tinha 100% das linhas nas ruas, ônibus quebrando todo dia Não havia reposição Total falta de respeito com a população Então se o prefeito agora estiver do lado certo Estiver do lado do povo, das pessoas, dos trabalhadores Porque também é uma questão econômica para a cidade Toda vez que o transporte público quebra Ou que o trabalhador tem dificuldade para chegar no trabalho Você prejudica a economia Essa é a hora de fazer a licitação das empresas de ônibus E colocar empresas que possam prestar um serviço digno para a população Os vereadores cobram do governo municipal Um posicionamento em relação à crise do transporte público Além disso, outra preocupação do Legislativo Em relação aos trabalhadores da categoria O Poder Executivo precisa pensar numa alternativa Porque a gente sabe que a população vem sofrendo muito Com o transporte público na nossa cidade O que era ruim ficou ainda pior depois da pandemia A gente tem poucos horários, a gente tem poucos ônibus Os poucos que tem quebram e deixam a população na mão Então acho que deve ser feito um grande plano de mobilidade urbana Para que a população não sofra com o transporte público A base governista também se posiciona O vice-presidente da Comissão de Transporte Público O vereador Léo França Conseguiu aprovar a criação de uma comissão especial Para acompanhar os desdobramentos do incêndio O parlamentar assumirá a presidência do grupo Que deve ter o nome dos demais integrantes divulgados nos próximos dias Resolvi montar uma comissão para fazer acompanhamento E apuração através dos peritos da 105 Os peritos do corpo de bombeiro Os peritos que vão ser contratados pela CP Trans E eu também estou solicitando que a Câmara Municipal Contrate um perito Para que a gente possa analisar as perícias Para a gente chegar no verdadeiro culpado Pelaquele incêndio que de acordo com a empresa Foi um incêndio criminoso A base governista diz que o governo tem cobrado a qualidade do serviço E lembram dos repasses A Petroíto e Cascatinha receberiam 700 mil reais Pelo Vale Educação Há ainda os apostos do governo federal Em relação à gratuidade dos idosos É uma coisa inédita para a nossa cidade Eu acho que até para o Brasil Nunca vi isso acontecendo com empresa alguma de transporte E a Petroíto a gente acompanha há bastante tempo A gente sabe das dificuldades Ah, tem que comprar ônibus? Não, tem que comprar Mas a empresa tem muita dificuldade Teve a pandemia E a empresa já estava ruim Veio um incêndio desse, como que fica? Se o governo não ajudar Quem vai ficar na mão vai ser essas famílias todas na rua Vamos ver como vai se dar essa investigação De um lado e do outro Agora vamos falar de coisa boa Porque a primeira companhia de operações Com cães da Guarda Civil Municipal de Teresópolis Conquistou o segundo lugar na prova de faro Detecção do 13º Campeonato de Cães das Guardas Municipais do Brasil Realizado nos últimos dias 12 e 13 Em Mogi Mirim, em São Paulo Na classificação geral, a companhia ficou em quinto lugar Durante o evento, que contou com a participação de 52 cidades Também foi promovido o 2º Congresso Municipal Canove A iniciativa tem o objetivo de aperfeiçoar E fortalecer o trabalho das forças de segurança Com a importante atuação dos cães O destacamento Canove conquistou o 2º lugar Na competição a nível nacional O que é uma grande conquista da primeira companhia de operações com cães Da Guarda Civil Municipal de Teresópolis E diante do sucesso, o governo municipal anunciou Que escreveu a cidade para sediar a próxima edição do campeonato em 2025 O evento acontece de dois em dois anos E foi organizado pela Comissão Organizadora de Campeonatos de Cães de Polícia GCM e a Secretaria de Segurança Pública de Mogi Mirim Por meio do Grupo de Operações com Cães Que bacana, né? Muito legal Sempre é bacana ver esse batalhão com cães, né? E olha só, gente, uma ajuda mútua para o desenvolvimento dos negócios E divulgação de produtos e serviços Esse é o objetivo do Grupo Chá das Empreendedoras Que já conta com 20 mulheres proprietárias de micro e pequenas empresas em Petrópolis Uma iniciativa que busca fortalecer o empreendedorismo feminino O Grupo Chá das Empreendedoras tem apenas um mês de existência Mas em pouco tempo já ajudou cerca de 20 mulheres empresárias A divulgarem os serviços e aumentarem o número de clientes Uma das idealizadoras do projeto, Daniela Lopes Explica que no pós-pandemia Houve muitas dificuldades de pequenas empresas captarem clientes E isso contribuiu para a criação do projeto Ele surgiu a partir de um sorteio E eu tive a ideia de fazer um sorteio Convidei minha amiga Rebeca E nós fomos convidando outras meninas que nós conhecíamos E uma foi trazendo a outra porque gostaram e tudo mais E eu percebi essa carência delas em captar clientes Muitas não tinham conhecimento de como vão postar no Instagram Como que eu faço isso, como que eu faço aquilo E aí eu percebendo essa carência Resolvi criar o Chá E manter um grupo de ajuda mútua Onde a gente conseguir se desenvolver Tanto pessoalmente como profissionalmente A primeira ação do projeto foi realizada no último sábado Por meio do Instagram, em homenagem ao Dia das Mães Uma cesta com diversos produtos foi sorteada O intuito foi dar visibilidade às marcas parceiras Segundo dados do governo federal Disponível no mapa das empresas Petrópolis possui cerca de 30 mil micro e pequenas empresas Entre elas o negócio de Daniele Que é voltado para a venda de roupas Com o avanço do projeto Vão ser realizadas palestras e workshops Para trazer ferramentas que possam ser úteis no dia a dia das empreendedoras As próximas ações agora é fazer encontros sazonais Onde tenha palestras Essas palestras são tanto para pessoal de saúde Sobre mulher, empoderamento, enfim Como profissionais, palestras de gestão financeira Entre outras coisas, né? Então, nossos projetos agora Nossas ações são essas E os nossos projetos é de fazer Feiras, eventos onde a gente também consiga Capitar clientes E na última terça-feira Um grave acidente foi registrado na BR-040 A gente deu aqui E infelizmente uma mulher de 31 anos não sobreviveu A filha dela de apenas 3 anos permanece internada Carina Carreiro Que tinha completado 31 anos no início de 2023 Morreu após ser vítima de um grave acidente Registrado na BR-040 Entre os quilômetros 63 e 64 sentido Rio de Janeiro Na tarde desta terça-feira De acordo com a Concer, concessionária que opera na rodovia Um caminhão colidiu com um carro de passeio De acordo com o Corpo de Bombeiros O acionamento foi realizado a 1h30 da tarde E duas vítimas foram registradas A filha de Carina, de apenas 3 anos Permanece internada no Hospital Santa Tereza Na terça-feira, após a colisão, a BR-040 Na altura dos quilômetros 63 e 64 Ficou totalmente interditada O congestionamento chegou a 3 quilômetros de retenção A perícia foi realizada no local E a pista foi totalmente liberada Após as 4h30 da tarde Por meio das redes sociais, familiares informaram Que o velório aconteceu nesta quarta-feira Às 11h da manhã, na funerária de Itaipava O enterro foi realizado às 4h da tarde Amigos e familiares lamentaram a perda Em uma publicação, a mãe da vítima Escreveu que a filha era dedicada e carinhosa E iluminava a vida de todos a seu redor Com alegria e felicidade contagiante Nossa, que triste Tão nova, né? Pois é Vamos mudar um pouco de assunto aqui Mas falando ainda de coisas ruins Uma mulher foi presa em Três Rios Na última terça-feira No bairro Caixa d'Água De acordo com a Polícia Civil Ela já tinha sido condenada pela Justiça Que traz mais informações A repórter Larissa Martins Policiais da 108ª Delegacia de Polícia Em Três Rios Prenderam uma mulher Que já tinha sido condenada Pelos crimes de tráfico de drogas E a associação ao tráfico de drogas Ela foi condenada a 10 anos de prisão E capturada no bairro Caixa d'Água Em Três Rios Larissa Martins De volta ao estúdio Agora a gente fala de coisa boa Vamos trocar de assunto Vamos falar de esporte, Jorge? Vamos falar de esporte Não é dia, mas a gente vai falar, né? É, exato Olha só, gente O piloto petropolitano Maurílio Ferreira Foi o vencedor da segunda etapa Do campeonato carioca de kart Disputado no último dia 29 de abril Na categoria V4 AM Com kart de motores próprios 2T22HP É a quantidade de velocidade ali Não entendo nada disso Cilindradas do motor, né, gente? É um pouquinho diferente Mas agora, né? Ele ocupa a segunda colocação Na competição nessa categoria E vamos torcer As corridas de kart São uma atividade esportiva Que vem ganhando popularidade em todo o mundo Atividade divertida e emocionante Para muitos é uma maneira diferente De passar o tempo com amigos e familiares Mas há quem goste tanto do esporte Que começa a participar de disputas profissionais Este é o caso do piloto petropolitano Maurílio Ferreira Que recentemente se consagrou Como vice-líder do campeonato carioca de kart Para mim é muito importante Porque você Quando você adora o que você faz Eu gosto do kart Eu gosto de velocidade Estou há 24 anos andando de kart Gosto de competição Você receber um troféu É tudo o que você quer Tem uma medalhinha que for Você já te satisfaz Então isso aí Te renova, entendeu? Você vê que você está competitivo E te abre os olhos Para você continuar Então atrás de um carioca Quem sabe não pode vir um brasileiro O sistema de pontuação do campeonato carioca Prevê a disputa de duas baterias por etapa E os pontos determinam a formação do pódio Após isso Todos os competidores são pontuados novamente De acordo com o resultado da etapa Nesta segunda etapa da temporada A competição superou a casa dos 100 inscritos E esse é um campeonato federado Pela Federação de Automobilismo do Rio de Janeiro Ligada à Confederação de Automobilismo Brasileiro Então Como era federado Eu nunca participei de um campeonato assim E eu assim Na minha idade hoje Com 64 anos Eu falei Poxa Estou até hoje andando de kart E nunca entrei em um campeonato federado Eu vou entrar para ver qual é Porque você vai disputar com gente mais preparada E entrei de cabeça Foi o que aconteceu Para Maurílio As pistas emocionantes e radicais São muito mais do que entretenimento Elas podem ser o pontapé inicial Para pessoas que desejam se profissionalizar nos esportes Os campeonatos profissionais Podem ser uma ótima maneira De incentivar novos atletas No calendário do campeonato carioca 2023 A terceira etapa está marcada para o dia 27 de maio Estamos aí no Carioca Batalhando para ser campeão no final do ano Porque ainda falta 5 etapas Vitórias como esta São de extrema importância para o Maurílio Além de trazer mais visibilidade para o piloto Os resultados positivos São uma ótima forma de conseguir patrocinadores Para participar do campeonato carioca de kart As despesas de Maurílio Ultrapassaram os 6 mil reais Eu estou em busca de patrocinadores No Petrópolis Quem puder estiver me assistindo Poder me ajudar com alguma coisa Ótimo Porque a despesa não é pequena E o resultado ajuda Porque você para conseguir um patrocinador Ele quer ver resultado Se eu já começo um campeonato Tendo um bom resultado Acho que já ajuda muito Você não pode ficar andando atrás Como é que o patrocinador vai te ver Você tem que se esforçar para ter um bom resultado Ajuda no patrocínio Maurílio é aposentado E começou a praticar o esporte aos 40 anos No começo ele tinha receio de participar por ser mais velho Mas acredita que atitudes como a dele Possa motivar outras pessoas mais velhas a participar Eu falo o seguinte A idade da gente está na cabeça da gente Então se você gosta de um esporte Seja ele qual for Cara, se dedica Se você gosta Por que não fazer, né? A vida está aí para isso Para a gente aproveitar Então depois de aposentado Você fala Pô, já fiz tudo na vida Nada Vamos buscar mais alguma coisa, né? A vida continua Eu acho que a vida não parou Aquele é Você está se achando Sei lá, com a idade avançada Não posso fazer mais nada Cara, sempre tem um jeitinho E você consegue Entendeu? Basta você se dedicar Basta gostar Gostar Se dedica um pouquinho E você consegue Nunca é tarde Olha, não é só sentar no volante não Está vendo? Que bacana Que exemplo ele, hein? De piloto Muito maneiro Bacanesimo Bom, vamos seguir? Vamos 220 crianças e adolescentes da rede municipal de Petrópolis Vão participar no próximo sábado Da terceira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixas 2023 Muito legal O evento é realizado pela Caixa e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro Com apoio da Prefeitura de Petrópolis Exatamente No próximo sábado, o 32º Batalhão de Infantaria Leve Conhecido como Batalhão Dom Pedro II Vai ficar movimentado Isso porque o local será a sede da terceira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023 Eventos como este possibilitam a aprendizagem sobre a inclusão e a diversidade O Festival Paralímpico é projetado para que as crianças com e sem qualquer deficiência Possam experimentar diferentes esportes e atividades E aprender sobre as habilidades e desafios enfrentados por atletas paralímpicos O vereador Ingo Rames, que também é presidente da Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer Acredita que o festival ajuda as crianças a descobrirem novas formas de se movimentar e se divertir O projeto aconteceu em 2021, 2022 e agora em 2023 novamente Petrópolis é um dos poucos municípios do estado do Rio que são contemplados por esse festival Esse ano são apenas 5 municípios do estado Então mais uma vez o estado foi contemplado E é um dia de atividade esportiva para essas crianças que têm alguma dificuldade motora, intelectual Enfim, vários outros aspectos que são contemplados por esse festival Durante o festival, as crianças e adolescentes vão ter acesso a 4 atividades O vôlei sentado, taekwondo, bocha e também o atletismo E para quem acha que as atividades são apenas para os pequenos, está enganado Os pais e responsáveis vão ter acesso ao evento Tecendo Vivências, aulas de dança e alongamento Além disso, uma tenda para aferição de pressão e glicose também vai estar disponível Neste ano, o evento vai ocorrer em duas etapas E a segunda no dia 23 de setembro Todas as 27 unidades federativas do Brasil, 26 estados e o Distrito Federal Vão receber o festival em 2023 O objetivo deles é fazer com que as crianças possam vivenciar novos esportes Novas modalidades e quem sabe se interessar e se tornar um grande atleta paraolímpico no nosso Brasil Então esse ano tem uma novidade O festival acontecerá em duas etapas Agora em maio e depois de setembro Então a gente está aqui para acompanhar A gente fica muito feliz em ver o festival paraolímpico mais uma vez na cidade de Petópolis Muito bacana Vamos saber como fica então a previsão do tempo para a nossa área de cobertura Para essa quinta-feira, Nova Friburgo amanhece com o céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e noite O declínio na temperatura ocasionará em mínima de 8 e máxima de 22 graus Em Teresópolis as pancadas de chuva vão ser no período da tarde e noite As temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 20 graus Em Petrópolis a previsão também é de céu com muitas nuvens Há possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e noite também No termômetro as temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 23 graus A quinta-feira em Paraíba do Sul é de previsão de céu encoberto sem possibilidade de chuva Há tendência a uma queda na temperatura com mínima de 11 e máxima de 26 graus O Partido Alferes pode esperar por céu com muitas nuvens e nevoeiro Há possibilidade de pancadas de chuva apenas no período da tarde À noite a chuva deve cessar, mas o céu continua encoberto As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 25 graus Em Teresíos a previsão é de céu encoberto com nevoeiro, mas sem possibilidade de chuva As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 27 graus Essas cidades citadas aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro Podem esperar por ventos fracos durante toda a quinta-feira Mas é sempre bom lembrar que em caso de emergência a população precisa entrar em contato Com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 93 Ou com a Defesa Civil no número 99 E olha gente, nesse final de semana agora É próximo, né? Sábado e domingo A Casa de Portugal vai realizar a tradicional festa dos portugueses Com a entrada franca, a Casa de Portugal vai realizar nos dias 19, 20 e 21 de maio A tradicional festa de Portugal O evento conta com a história dos portugueses e da colonização do Brasil A abertura da festa está marcada para a próxima sexta-feira ao meio-dia O local passa por um período de recuperação Até cinco anos atrás, que essa diretoria que está lá hoje assumiu E nós estamos fazendo um trabalho nesses cinco anos de recuperação da casa E de uma reabertura da casa para a sociedade em geral Tinha-se muito a imagem que lá era uma casa exclusiva para portugueses Descendentes da colônia portuguesa Que aquilo era uma coisa fechada É um clube, como qualquer clube tem o seu associado e tem o seu foco Mas essa diretoria nós entendemos que a gente tinha que rentabilizar a casa para ela se manter Após anos sem a realização da festa O evento vai contar com a apresentação de Fernando Santos E as famosas comidas típicas portuguesas, como o bacalhau O Clube de Portugal atualmente obtém recursos por meio da locação do espaço Além de festas, a diretoria pretende ampliar os serviços de atendimento A população portuguesa e descendente que mora em Petrópolis Uma das alternativas é realizar uma parceria com o consulado português Para a atualização e emissão do passaporte Sem a necessidade de deslocamento até a capital Nós conseguimos montar uma infraestrutura para receber as pessoas Nós fizemos 51 atendimentos E a gente montou uma estrutura de cadeira para as pessoas sentarem Cafezinho, água, banheiro Então a pessoa chegava e não ficava em fila Tinha um agendamento de horário, esperava algum tempo lá Que é normal, às vezes um atendimento não é mais A gente ficou muito contente que todas as pessoas serão atendidas e bem atendidas Outras edições do serviço também serão realizadas em breve O local também conta com estacionamento para visitantes Com cerca de 70 vagas É uma festa bem concorrida É, é uma festa concorrida Fica bem cheio ali, inclusive, a localidade Muitas guloseiras, né? Olha só, gente O Festival de Dança do Corpo Negro, realizado pelo Sesc Rio Sobe a Serra nesta semana com a mostra audiovisual e os espetáculos Pedreira e Motiró A exibição dos filmes e as apresentações são gratuitas e vão acontecer no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis Os ingressos devem ser retirados antecipadamente no local A primeira apresentação é na quinta-feira, às sete e meia da noite Com o Pedreira Performance em que o coreógrafo Kleber Lourenço manipula uma confluência de forças Presenças e ausências que se organizam na ação É uma dança de evocação A apresentação vai acontecer no Café Concerto do CCSQ Já na sexta-feira, também às sete e meia da noite O grupo de dança Favela apresenta o espetáculo Motiró No mesmo espaço, o grupo traz ao palco uma desconstrução de movimentações Na apresentação, os bailarinos, com suas linguagens corporais reunidas Propõem uma nova movimentação Enaltecendo a importância da coletividade Em Tupi-Guarani, Motiró significa a união de pessoas para a colheita Ou a construção de algo A programação do festival, que começou no dia 29 de abril No Rio, se estende até o dia 28 de maio Em sete cidades, com as apresentações gratuitas de espetáculos Criados e executados por artistas negros e negras Na terceira edição, o evento conta ainda com shows Mostra audiovisual, oficinas e debates Para saber mais sobre o assunto, basta acessar o site O Corpo Negro.com.br Gabriel Fachola, de volta ao estúdio Bacana, tem bastante atração aí já Esse fim de semana, né gente? Lembrando também que tem a semana dos museus, né? Visitação, vai até domingo No Museu Imperial de Petrópolis Vai ter muita coisa esse fim de semana Gente, a gente fica por aqui Mas amanhã tem mais Estaremos ao vivo às sete e meia da manhã Não é isso, Jorge? Exato, eu espero você amanhã Sete e meia, ao vivo aqui na TVC TV do Correio da Manhã Trazendo muita informação Tchau, tchau gente Tchau, até amanhã Tchau, tchau gente TVC A TV do Correio da Manhã Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí